Eu tô recebendo aqui hoje no nosso programa, tudo bem doutora? A doutora Ayane Laini, ela é médica ginecologista, tá? Ela é bacabalense, se formou em Fortaleza, não é isso doutora? Tá de volta a Bacabal e ela vai atender lá no Instituto Coelho Dias, tá bom? A doutora Laini, tô falando certo doutora? Sim, sim, certo. Ela é especialista em ginecologia geral e cirurgia ginecológica, trabalha também com colposcopias, biópsias, inserção de implanóidio hormonal e não hormonal. E hoje nós vamos esclarecer algumas dúvidas sobre preventivos e qual é a importância do seu uso para a saúde da mulher atualmente. Então doutora, primeiramente eu quero, antes de mais nada, antes de iniciar aqui a nossa entrevista, desejar boa tarde e dar as boas-vindas para a senhora aqui ao nosso programa. Obrigada. Boa tarde, pessoal. Eu sou ginecologista, me chamo Ayane Laini, e vim aqui trazer um pouquinho sobre a importância da consulta ginecológica. A gente sabe que essa consulta é de suma importância para a saúde integral da mulher. Então toda mulher deve visitar anualmente o ginecologista, tanto para fazer a prevenção, como para fazer o rastreamento de outras doenças, né? Como doenças da mama, doenças coloretais, ou algumas outras alterações de tireoide, enfim, rastreio de diabetes. Então é de suma importância. Doutora, qual que é a idade ideal para realizar esse exame preventivo? E qual que é a importância desses exames todos aí para garantir a saúde das mulheres? Então, pelo Ministério da Saúde, a gente deve iniciar a coleta do citopatológico, ou papanicolau, a partir dos 25 anos. Mas pela sociedade americana, a gente deve iniciar logo a partir dos 21 anos, se tiver iniciado a vida sexual ativa. Antes disso, a gente não faz coleta de prevenção. Em algumas situações, precisa fazer pesquisa de bactérias ou fungos no corrimento, mas não é a prevenção que tem muita paciente que tem dúvida também em relação a isso. E nesse exame, doutora, dá para descobrir, por exemplo, se a mulher tem algum tipo de câncer, alguma coisa assim de mais grave? O que é que pode ser descoberto a partir desses exames preventivos que são feitos aí, nessas consultas, nesses exames feitos com a ginecologista? Então, o exame de prevenção, ele é para detecção precoce ou rastreamento de lesões pré-cancerígenas. Então, é de suma importância, já que o câncer de colo do útero é o terceiro câncer mais frequente nas mulheres quando a gente exclui os cânceres de pele e não meronome. Então, é muito prevalente na nossa população. E é um câncer induzido, a grande maioria deles, por infecção sexualmente transmissível, que é o HPV. Então, lembrando que, primeiramente, a prevenção inicial primária é o uso de preservativos. E aí, depois, você deve fazer anualmente para detectar alguma lesão que poderia ser induzida. E lembrando que o HPV não causa só câncer de colo do útero, mas também câncer de vagina, vulva e ânus. Doutora, e a importância da consulta ginecológica? Porque a gente está falando aqui do preventivo, mas a consulta de rotina, ela envolve também diversos outros exames, né? Diversos outros exames. Então, as mulheres que, nesse momento, estão aqui nos assistindo, né? Sobretudo aquelas, como a senhora mencionou, que já iniciaram a sua vida sexual, precisam ter essa consciência. A senhora acredita que falta ainda muita informação, consciência, interesse das nossas mulheres de procurarem uma profissional, um profissional ginecologista, para verificar como é que está a saúde. Porque, às vezes, as pessoas só procuram um médico quando estão sentindo alguma dor, quando estão com algum sintoma, né, doutora? Isso tem que mudar. As pessoas têm que se conscientizar que tem que, de vez em quando, que nem um carro, né? Tem que fazer uma revisão. Tem que ver como é que está ali para evitar que aconteça o problema, né? Então, já que eu falei do terceiro câncer mais frequente, né? O primeiro e o segundo são câncer de mama e o câncer coloretal, ou câncer intestinal. Então, lembrando que mamografia deve ser iniciada pela sociedade brasileira aos 40 anos. E aí, geralmente, a gente sempre faz com ultrassom de mamas. Abaixo disso, em algumas mulheres, a gente acaba pedindo ultrassom de mamas também para rastreamento. E o câncer coloretal, o rastreamento deve ser iniciado com colonoscopia. Em algumas situações, a gente usa outros exames, como sangue oculto nas fezes, a partir dos 45 anos. Em pacientes que não têm outros fatores de risco, como histórico familiar. E aí, lembrar também da densitometria óssea, principalmente em mulheres já na pós-menopausa, pelo risco de osteoporose, fraturas. E aí, nessa consulta, a gente vai lembrar também do rastreio para diabetes, né? Alguns exames de sangue e algumas doenças da tireoide também. Então, realmente, essa consulta é um alerta que pode até direcionar para outras especialidades. É uma consulta de cuidado integral da mulher. Ah, legal! Importantíssimo! Nós estamos vendo aqui uma peça publicitária que eu queria que a nossa produção colocasse em tela cheia para que a gente pudesse comentar aqui um pouco. porque a nossa entrevista, doutora, ela tem dois pontos de vista diferentes. O primeiro é da informação, da utilidade pública, e o outro é o ponto de vista publicitário. Porque a senhora está chegando aqui de volta a Bacabal, que é a sua cidade natal, e está de braços abertos para receber as nossas mulheres e prestar esse serviço de extrema importância. E aí, nessa peça publicitária, que fala sobre o seu trabalho, né, para que as pessoas lhe conheçam, né, diz o seguinte, imagine cirurgias ginecológicas sem dor nem cicatrizes. Fala um pouco para a gente sobre essa frase, que ela é muito sugestiva, e quer dizer, a senhora também faz cirurgias, né, doutora? Então, tem toda uma questão aí, e quando envolve aí sem dor nem cicatrizes, aí as mulheres acham ainda mais interessantes, né? Não só as mulheres, mas eu acho que todo mundo, se você tem a proposição, né, a possibilidade de não ter cicatriz numa cirurgia, ou ter uma cicatriz ali bem tímida, né, digamos assim, comparada aos outros procedimentos cirúrgicos, é, com certeza, uma coisa que desperta, que chama a atenção, não é isso? É, então, eu fiz um fellow de cirurgia ginecológica minimamente invasiva no Instituto Salvato, em Fortaleza, no Ceará. E aí, realmente, a maioria das nossas cirurgias, ou ginecológicas, elas podem ser feitas por algumas vias que ou causam, ou têm cicatrizes muito pequenas, ou não têm cicatrizes, né, que são cirurgias endoscópicas, né, que a gente faz com uma ótica pra entrar ali por dentro do colo do útero e, às vezes, retirar miomas, pólipos, realizar biópsias. Ou cirurgias vaginais, que a cicatriz, realmente, a mulher não vai nem ver a cicatriz, ou cirurgias laparoscópicas, né, que são aquelas cicatrizes bem pequenas ali no umbigo e três cicatrizes pequenas, geralmente, a gente usa aqui no abdômen inferior. Então, realmente, o que a gente vê é que as pacientes têm menos dor do que comparado àquelas cirurgias convencionais. E a recuperação, o retorno às atividades gerais de vida diária são bem mais precoces do que as outras cirurgias. Perfeito, maravilha. Tá aí, inclusive, a doutora do lado desse painel, que fala sobre essa novidade, né, fantástica, que é a possibilidade de você não ter dor nem cicatrizes. Então, conheça a doutora Ayane Laini, que é médica ginecologista e que atende lá. Todo dia, doutora, tem uma, duas vezes por semana que a senhora atende lá no Instituto Curio Dias. Eu atendo nos três, né, institutos, em Bacabal, em Vitorino, Freire e em São Mateus, então tem algumas datas diferenciadas. E é só entrar em contato que a gente pode agendar o melhor horário. Ah, perfeito, maravilha. Doutora, pra gente finalizar aqui, o número tá aqui, gente, 992-20-2015, 992-20-2015. Eu queria que a senhora falasse um pouco sobre os métodos que são utilizados para as mulheres não engravidar, né, que são os métodos contraceptivos, né, assim, o nome? Sim, é, contraceptivos. Perdoe minha ignorância, doutora. E agora tem muita coisa moderna, né, diz que tem um que você bota, a mulher bota um chip, outro bota um aparelho, o que é que é chamado? Dio, né, lá no útero. E aí não tem que se preocupar em tomar anticoncepcional, em tomar injeção. Eu queria que a senhora falasse sobre a evolução desses métodos contraceptivos, né, que estão aí disponíveis no mercado e que a senhora também atende fazendo a implantação nas pacientes que lhe procurarem, não é isso? Isso. Então, a gente tem no mercado alguns métodos contraceptivos de longa duração, que são o Implanon e o Dio e os métodos irreversíveis, né, que temos a vasectomia para o homem e a esterilização feminina ou laqueadura ou ligação, como é popularmente conhecido. Mas aí eu vou falar um pouquinho do Dio. Atualmente no mercado a gente tem Dios hormonais e não hormonais. Depende de cada paciente, do estilo de vida, se vai querer menstruar ou não vai querer menstruar. Então, os métodos hormonais, que são hormônios de progesterona, eles duram geralmente 5 anos e os não hormonais, que podem ser de cobre ou de prata, duram de 5 a 10 anos, dependendo do caso. E o Implanon, que é popularmente conhecido como chip ou implante, ele vai ser inserido no braço. Então, esses dois procedimentos são procedimentos que dá para ser feito no próprio consultório, que dá para fazer anestesia local. Então, o Implanon vai ser inserido no braço e pode ser no braço direito ou no braço esquerdo, mais ou menos aqui nessa localização do braço. Crofone, doutora. De você não precisar, o Implanon, usar nenhuma pílula durante os próximos 3 anos. E atualmente a gente usa não só como anticoncepção, mas também como tratamento em algumas situações, como endometriose, adenomiose, miomatose, que são algumas doenças que a gente usa como tratamento também. Então, avaliando caso a caso, é um método contraceptivo bem tranquilo também de ser usado. Existe alguma contraindicação ou é tranquilo para todas as mulheres? Existem algumas contraindicações, alguns tipos de histórico familiar de alguns determinados tipos de câncer de mama, porque como ele é progesterona, ele não aumenta tanto o risco trombogênico como as pílulas. Então, as pílulas, elas têm bem mais contraindicações do que os métodos contraceptivos. Por exemplo, pode ser usado em mulheres com enxaqueca, algumas mulheres que fumam, ou algumas mulheres acima de 35 anos que têm hipertensão ou diabetes, eles podem ser usados. Então, realmente tem poucas contraindicações que a gente avalia caso a caso. Entendi, perfeito. E também, doutora, tem a questão aí que precisa ser vista para a gente finalizar aqui, que eu sei que o seu tempo está corrido, mas é como eu falei, essa entrevista tem esse cunho publicitário, mas é de utilidade pública, porque às vezes uma notícia, uma informação que a senhora fala, uma fala sua, pode ajudar alguém que está aí tendo algum sintoma, alguma coisa, e que já vai ficar com aquele sinal de alerta, rapaz, eu tenho que procurar realmente cuidar da saúde, meu irmão. Porque, às vezes, como eu falei, o mal é esse, que as pessoas só vão procurar o médico quando estão sentindo alguma coisa. E, às vezes, quando está sentindo alguma coisa, já é porque está num estágio, né, possivelmente avançado de alguma doença, de algum problema de saúde. Sobre essa questão do DIU ou do Implanon, enfim, esses métodos modernos, contraceptivos, eu queria que a senhora falasse sobre a importância, por exemplo, daquela mulher que passou a vida toda usando anticoncepcional, dela em algum momento mudar. Nós tivemos aqui, recentemente, um caso da filha do nosso amigo Carlos Henrique, ela é fisioterapeuta, trabalha no Laura, a Letícia, que me parece que ela teve trombose venosa, foi uma comoção na cidade. E disse que a suspeita era que era pelo uso de anticoncepcional, há muito tempo, ininterruptamente. Acontece do anticoncepcional, que é o meio tradicional que mais popularmente as mulheres usam, em dado momento, fazer, trazer algum risco, algum perigo, porque aí, nesse caso, seria bom a senhora falar sobre isso, né, para a gente finalizar a nossa entrevista, para que as pessoas entendam, principalmente as mulheres que usam já há muito tempo, que pode trazer algum mal, pode trazer algum problema, e é melhor você dar uma mudada aí para não ter nenhum prejuízo para a saúde, né, doutora? Então, na verdade, existem vários métodos contraceptivos que aumentam o risco trombogênico. Os mais conhecidos são pílulas, tem injeções, tem anel vaginal, tem adesivo que a gente cola na pele, que todos eles têm estrógeno. Então, na verdade, o uso prolongado, ele não aumenta tanto o risco. Na verdade, os dois primeiros anos de uso, são os que causam maior risco de trombose. Então, é de suma importância que essas medicações sejam usadas sob prescrição médica, já que se você iniciar erroneamente ou sem prescrição, nos primeiros anos de uso, realmente pode ter um risco aumentado de trombose, que pode ter algumas complicações bem graves. Entendi. Então, realmente, o uso do DIU e do Implanon, mesmo o DIU hormonal, ele não tem tanto esse risco. Então, pacientes com histórico anterior de trombose, eles podem usar. Geralmente, a gente não insere em paciente com trombose atual, mas anterior não é contraindicado, né, não tem essa contraindicação. Então, realmente, bem lembrado o que você falou. Perfeito. Doutora, eu quero agradecer demais a sua participação aqui no nosso programa. Sem sombra de dúvidas, foi uma entrevista muito produtiva. A gente, aqui foi uns 5, 6 minutinhos, mas a gente tratou de um monte de assunto, né, doutora? E alguns estavam no script, outros saíram, mas dentro desse contexto, dentro desse assunto, e eu quero abrir o espaço para que a senhora possa fazer as suas considerações finais. Eu falo senhora sim, mas a senhora é bem jovem, você é bem jovem, né? E possa reforçar esse convite para que as mulheres que estão nos assistindo, né, as suas potenciais pacientes, né, possam lhe procurar, entrar em contato e cuidar da saúde para evitar problemas mais graves no futuro. Então, eu queria só agradecer o espaço, realmente. Estou muito feliz em estar voltando para a minha terra natal, né, que eu sou bacabalense, já estava há muitos anos fora, e estou bem disposta e feliz de estar mais próxima de vocês e estar aqui para o cuidado integral da mulher. Então, aguardo vocês nas consultas. Obrigada. Perfeito. Está aí 992202015. Obrigado, doutora. Tudo de bom para a senhora. Tá bom? Mande lembranças para o doutor Leandro, né? Doutor Leandro e toda a galera lá do Instituto Coelho Dias. Tá bom?